Estamos de volta com o programa A Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é o senhor Humberto Damasceno, militar aposentado do Sanatório Naval, presidente do Conselho Deliberativo e Administrativo da Imperatriz de Olaria. E nessa segunda parte do programa a gente continua falando dessa história deliciosa que é o bairro de Olaria. O senhor estava falando que pegou essa transição, senhor Humberto, entre uma olaria agrícola e uma olaria urbanizada e que hoje redundou no bairro mais populoso de Nova Friburgo. E dentro disso aí nós temos, apesar dessa transição, essa transformação, nós ainda temos a Feira de Olaria, que diante da grande produção que nós tínhamos aqui, foi criada a Feira de Olaria, a qual uma senhora muito querida, que era a mãezinha, a mãezinha morreu com 100 anos, mas a mãezinha foi uma das pessoas que propiciou o desenvolvimento da Feira de Olaria. Hoje a Feira de Olaria está desorganizada, mas ela era muito bem organizada, os produtos fresquinhos. Eram ali mesmo da produção dos sítios de Olaria, quando começou essa Feira? Começou com o sítio de Olaria. Com a mãezinha? Com a mãezinha. Aí depois vieram o pessoal da zona rural, não é? De Olaria. Vieram complementar o crescimento da Feira. Mas a Feira, o meu sonho, inclusive durante as campanhas políticas do Paulo Azevedo, do doutor Amâncio, o meu sonho é que a Feira de Olaria fosse não só uma feira, fosse um ponto turístico, muito bem organizada, os produtos em blocos, em setores separados, para que pudéssemos, além do atrativo do produto, também fazer com que o turista viesse aqui verificar a beleza da Feira de Olaria. Sr. Humberto, eu vou aproveitar o gancho que o senhor está dando aí. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Nova Friburgo Futebol Clube. E, falando não como presidente do Conselho, mas como sócio proprietário e um desportista, meu sonho é tentar fazer a fusão do Nova Friburgo com o Friburguense. E dentre dessas, o Nova Friburgo e o Friburguense têm um patrimônio que poucos clubes no estado do Rio têm. O Friburguense conhece a área maravilhosa, o Campo do Serrano. Nós, em Friburgo, temos 50 mil metros lá em Conselheiro, 10 mil metros na área mais nobre de Friburgo, que é aquele espaço ali da rua Dante Lajinestra. E, ao fazer a fusão, o que a gente sonha seria o quê? Transformar o Campo do Serrano num grande shopping aberto, onde passaria a feira da Presidente Varga, da Vicente Sobrinho, de todo aquele espaço ali, para o campo do embaixo, né? Um grande estacionamento. E aí, isso que o senhor está dizendo, o laria poderia ter uma feira, um grande estacionamento e ser uma atração turística também, certo? A mesma coisa, nós faríamos no centro da cidade, o campo seria terminado na ferradura que foi projetada, e em Conselheiro Paulino, nós teríamos 50 metros, 50 mil metros quadrados, num grande centro de treinamento. bastam ter, acabar com as vaidades, tanto de Friburgo como do Friburguense, e nós fazermos a fusão, e a cidade de Friburgo passar a ter um grande representante, não na segunda divisão, na primeira divisão do futebol brasileiro. Parabéns, Júlio. Parabéns. O senhor gostou do projeto? Gostei. E ele fala uma coisa muito importante. Em toda a minha vida, eu sempre falo com as pessoas que o legado de um homem está na humildade. Sempre você consegue, alcança, êxito dentro da humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu ponto peculiar de crescimento. E não vai afetar quem quer que seja. Eu acho que a gente juntar essas vontades, essa necessidade, para que possamos, inclusive, atrair turista, eu acho que foi bom ganhar muito. Já que o Juca falou em futebol, o senhor pegou, então, a época que o bairro de Olaria tinha o futebol, tinha o time de futebol, que antigamente, para as pessoas... Serrano, o futebol clube? Era o Serrano e o Fluminense, né? Em Nova Friburgo, os bairros tinham o time de futebol, né? Um dia a gente vai fazer um programa sobre isso. Mas o senhor também pegou o cinema de Olaria. Peguei o cinema de Olaria. Cinema Cine São Camento. Cine São Camento. Onde ficava? O Cine São Camento ficava aqui do lado. Aqui pertinho, aqui do lado. Do lado do Banco Brasil, aqui na Olaria, na Marcinha ali, o Cine São Camento. Aqui onde tem essa perfumaria, não tem essa perfumaria? Ali era o cinema. Aí ainda tem uma parte final, Janaína, do prédio, que ainda é mantida. A parte final do prédio que dá para o Rio. Ah, certo. Cine São Camento. E o nome São Clemente com certeza vem do Parque São Clemente. Parque São Clemente. Que é dos Clemente Pinto e do Barão de Nova Friburgo. A gente sempre volta para o Barão, né? O senhor estava falando da feira de Olaria. A feira de Olaria é um espetáculo, né? Eu, de vez em quando que posso, eu venho à feira de Olaria. E tem figuras históricas. Ele estava falando da mãezinha, né? Dali da Olaria. Hoje tem uma senhora que ela vende o aipim. E ela é famosa. Que ela fica na esquina da presidente Varga com a Vicente Sobrinho. Chama-se Dona Zeny do aipim. E ela já corta o aipim. Se você é aquele aipim que vai cozinhar, com certeza. Vai, vai. Ela já é tradicional. Eu estou sonhando esse aipim. Tradicional. Prova-lí, você vai gostar. Todo sábado. Eu adoro. Não? Ah, não. A feira é domingo. Quinta-feira e domingo. E domingo. Ah, feira é quinta e domingo. E tem um outro senhor que ele vem lá da nossa região, Balão do Barro, Aperibé, aquela região toda, que ele traz um queijo muito especial e ovos caipira. Ele fica do lado dessa Dona Zeny, na feira. Então, quando você chega lá, pede a ele. E tapioca, não tem não? É tapioca. Tapioca, tapioca, é. Mas não tem um lugar naquela... Ah, para a gente... Ibituna, Ibituna. Ah, tá. Tapioca é a que faz... Tapioca, é. É Ibituna. É a região de onde ele vem. Ele traz um queijo e traz os ovos caipira. Então, é uma procura enorme. É fila para esse pessoal poder ser atendido por esses senhores. Na nossa tradicional feira de olaria. E quantas outras coisas, essa feira de olaria, porque na realidade, Janaína, né, ela pega parte da Presidente Varga ali, a Vicente Sobrinho, a outra, a Manoel Ferreira... O Presidente Varga... E vai até São Roque. Manoel Lourenço Sobrinho. Manoel Lourenço. É. E pequena parte da Rua São Roque. São Roque, né. Você vê o tamanho e o movimento que é, né, senhor Alberto? E é um programa, né, e a feira de olaria. É um programa, é um programa. Para os moradores ali, né. O poder público deveria, inclusive, melhorar o desenvolvimento. A sua estrutura, né. A sua estrutura. Bom, padronizar as barraquinhas. Exatamente. Padronizar. É outra coisa que eu sou, Juca. Você vai em alguns, por exemplo, o mês passado eu estive em Vila Velha, e você vê que há uma preocupação com as pessoas do local em que o visitante, ao chegar, ele saiba pelo menos para onde ele está indo. E aqui em Nova Friburgo é difícil, né. Você não tem, você, você, para vir em olaria, eu já lutei muito para que, de Muri para cá, ou do Veldas Noé para cá, tivesse uma placa indicando, escola de samba, Imperatriz de Olaria, escola de samba, saudade, vilagem, sinalização. Educação, porque a nossa escola de samba, nós já fomos o segundo, o segundo melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro, né. E nós precisamos reavivar a memória de quem está chegando. Isso. Não é? E vocês também têm um polo de moda íntima também. Polo de moda íntima. Polo de moda íntima. Às vezes é utilizada para esporte, o trânsito na Olaria, na Presidente Vargas e Júlio Antônio Tuna, é um caos. Total. E que porque faltam pessoas trabalhando, você tem que fazer uma escala de trabalho que num domingo um funcionário trabalha e outro não. Mas para que tenham os guardas ali atendendo, né. Sem falar do estacionamento, que é um caos também. Mas, Juca, diante disso aí, você sabe que hoje eu não sei se tem 15 ou se tem 16, a gente de trânsito é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. É quase nada. É. Quase nada. E nós estamos falando aqui de um bairro histórico, né, com uma história muito interessante. Uma feira também, né. Uma feira que tem história que vai desde os primeiros produtores rurais do bairro de Olaria. E que hoje é uma feira muito maior, atrai inclusive fornecedores, né, como o Juca colocou, São Sebastião do Alto, Valão do Barro. Então, é um bairro que tem uma história para contar, né. Uma história muito bonita. Muito bonita. E no próximo bloco a gente vai continuar essa história de Olaria e a história também do seu Humberto, tá. Nós voltamos daqui a pouco.